Pim-pão, pelo salão, Pim-pão, é tão bonita a nossa canção. Amanhã já vem, Pim-pão, dorme, Pim-pão, Pim-pão. Urso folgado, andei e sonho. Vem, meu mocinho querido, ator preferido da minha estação. Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão. Vamos deixar o cansaço, dormir um abraço, meu velho amigão. Não fique triste e zangado, se eu viro de lado e te jogo no chão. Ah, meu ursinho palhaço, seu círculo é um pedaço do meu coração. Dança também, Pim-pão, pelo salão, Pim-pão, é tão bonita a nossa canção. Mãe, ela já vem, Pim-pão, dorme, Pim-pão, Pim-pão. Urso folgado, andei e sonho. Tchau. 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 Obrigado.